Olá YouTube espectadores, mais um prazer enorme novamente, provavelmente você já deve ter visto a entrevista com a Tati. Ela vai mostrar como ela cruzinha e como fazer a perfeição hiperproteica com até... A perfeição tem cerca de 15 gramas de proteína. Se vocês não conhecem ainda a Tati, vou deixar ela se apresentar brevemente, mas pega o perfil completo lá no vídeo de entrevistas que eu vou estar linkando aqui. Como você já deve ter percebido pelo vídeo, ou se você já conhece a Tati no Instagram e no canal do YouTube dela, ela é uma musa fit inspiradora do crudiborismo, né? É uma alha também, já foi atleta de fisiculturismo, então é um bom exemplo. Então fala sobre a sua receita e fala um pouco sobre você. Como eu disse lá na entrevista, que vocês agora, acho que vocês já me conhecem, eu consumo bastante leguminosas. Então eu tenho algumas receitas na manga que são receitas hiperproteicas, são sucessos, assim, toda vez que eu faço a galera pira. E eu quero trazer pra vocês, é uma receita inédita, não tem no meu canal, espero que vocês gostem. Então, vamos crescer! A base dessa receita, ela é feita de lentilha germinada. Caso vocês não sabem germinar, no meu canal a gente vai deixar aqui um link card, um link, pra vocês acessarem o vídeo básico de germinação. Aqui eu fiz com a lentilha rosa, que é uma lentilha muito suave, é uma lentilha que vocês acham facilmente a granel. Ela é muito rápida de germinar, porque ela também não tem casca. Então você deixa praticamente de 8 a 12 horas em água, e depois você deixa ela mais umas 8 horas no ar, em cima de uma peneira. Ela vai sair o brotinho dela, o germinzinho, e ela tá pronta pra ser consumida. Você lava ela bastante, e ela tá aqui já germinada. Aqui eu tenho cerca de 100 gramas do... Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em comer sal cru, porque às vezes não conseguem comer ela assim pura. Então eu vou dar uma dica pra vocês, pra gente amornar essas lentilhas. Então, eu vou pegar aqui uma panela, eu vou usar um pouquinho só de óleo de coco, pra poder só não grudar. A lentilha, eu vou deixar o fogo bem baixinho, eu vou acrescentar aqui as 100 gramas de lentilha. E nós, crudivoristas, a gente põe tudo na mão, né? Tudo. Então você vai ficar sua mão, e não deixando com que ela queime. Você não vai fritar, você não vai deixar ela passar de uma temperatura que perca suas propriedades. Você vai mexendo e vai esquentando ela. Porque esse esquentar, esse amornar, que é um amornar com amor, né? Não é você matar a lentilha. Você vai quebrar um pouco aquele amargor. Então você vai mexendo, mexendo, vai deixando ela quentinha. Colocar a mão no alimento, né? Colocar energia, né? É muito importante. Até você tá muito presente quando você tá fazendo isso. É você colocar boas intenções na comida. Você tá preenchido, né? Porque você tá colocando isso naquilo que você tá fazendo. E depois você não se nutre somente do alimento. Você se nutre na energia dele também. Hummm, dá um cheiro. Já dá vontade de me ter amor a barra. Não é? Eu tô se animando também. E fique ligado também que eu vou estar gravando no canal da Tati. Exatamente. Não vou deixar perder isso, né? Pode. Receita hiperproteica também. Vou mostrar que pro Dilma não é fraquinho e a gente consegue alcançar a dieta hiperproteica fácil. Aqui eu vou usar um mini liquidificador, mas você pode usar o que você tiver. Um mixer, um processador de alimentos. Eu vou colocar aqui as lentilhas. E como eu vou fazer, vou simular um homus, só que de lentilha. Eu vou utilizar aqui uma colher de sopa de tahini. Esse tahini é um tahini cru, mas também não sofram caso vocês não tenham. Vocês podem usar umas duas, três colheres de gergelim demolhado umas oito horas em água. Que vai ajudar. Ou até mesmo, se você vem de uma alimentação que não seja totalmente crua, pode usar o tahini cozido também. O tahini torrado. Aqui eu vou usar, mais ou menos, uma meia colher de chá de cominho. Eu tô me sentindo até mal. Não posso fazer... Não tenho o que fazer. Geralmente sou eu cozinhando pras pessoas, né? O sal você põe a gosto. Aqui eu também tô colocando, mais ou menos, cerca de meia colher. Hoje eu tô bem. Você tá bem, né? É. Daqui a pouco sou eu que vou comer. Até lá, Tati, cozinhando pra mim. Eu vou usar o suco de um limão. E é tão bonito, né? É um cruzimento. No final das contas, é tipo, um monte de cores, odores, assim. Você tá experimentando com o limão. Nossa, então... Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta. Aqui eu tô usando pimenta preta, que eu moei na hora aqui, tá? E vou usar aqui um pouquinho de pimenta. Eu não curto muito usar alho. Fica muito interessante com alho, porque vai lembrar mais o homus. Eu vou usar um pouquinho de nirá aqui pra dar aquele saborzinho, assim, de ervas. E é muito bom, é bacana vocês saberem que tem pessoas que tem um pouco de gases, às vezes, mesmo com hidratando, mesmo que germinando, com as leguminosas. Então, pra você quebrar um pouco as gases, é bem legal você colocar algum tipo de erva fresca. E pra não bater muito seco, porque pra ajudar a bater, eu sempre coloco um pouquinho de água. Aí vai ao seu critério. E eu vou usar aqui o rejuvelac. Que pra quem não conhece, também a gente vai deixar um link aqui, lá do meu canal, pra vocês aprenderem. Porque além da gente colocar água, a gente vai colocar uma água contra o probiótico. Então, é uma água bacana, mas também se você não tiver, você pode pôr uma água normal. Bom, gente, ficou pronto. Vocês viram que é super simples, rápido de fazer e muito saboroso. É óbvio que o Du agora vai saber se é realmente saboroso, né? Du, experimenta, vai lá. Sério, só o cheiro, eu já tava babando. E aí? Hum, tá fenomenal. Deus meu. É delicioso, né? Hum. E quebra completamente a coisa da lentilha, né? Aquele amargo gosinho que tem. Quando ela é crua, aí você vai tentar, às vezes, fazer uma receita. Perfeito, ficou delicioso. Fica suave, né? Hum. A gente vai ficar comendo aqui, gente. Desculpa aí, tá? É. Normal. Tem o que... Mas é pra inspirar você a fazer a receita. Depois contar aqui no canal o que vocês acharam. Hum. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo, impressionante. Que bom. Olha, vai pressionar o Du, hein? Ó. Olha, olha que eu já comi comida de muito sério. Mas isso aqui tá muito gostoso. Hiperproteica, no final das contas, você mistura bons lipídios, né? Com uma excelente fonte de proteína. Que a lentilha, no final das contas, é a segunda maior fonte de proteína das leguminosas, né? Depois da soja, eu acho que a lentilha é a que mais tem proteína de todas. E... Pô, super fácil. Super fácil, rápido, né? Só tem que tá lá o grão germinado e pronto. Já era. Então, toma vantagem de quem já pratica isso. Vai lá, entra no canal da Tati. Tem um monte de vídeo, um monte de receita. É super divertido. Eu já assisti um monte de vídeo lá no canal. Tirando que é uma excelente inspiração. Segue a Tati lá no Instagram. Ela tá sempre postando o Flex Friday dela na Musculação Vegana e no Insta. se inspira e aprende com quem já trilhou o caminho que você visa trilhar. Então, mensagem final pra eles, Tati? Ah, obrigada, Du. Gratidão por ter me convidado, né? É uma grande honra estar aqui. Na verdade, estar aqui na minha cozinha, né? Ele tá aqui na minha cozinha. E espero vocês lá no canal. Espero... Eu tô querendo muito comer isso aqui. Eu tô bem, mas você pode falar enquanto eu corro. Espero que... Por que vocês comam isso? Espero que vocês tenham gostado. E que vocês entrem lá no canal também pra assistir a receita que o Du vai fazer pra mim. E a entrevista que eu vou fazer com ele lá sobre jejum. Obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigado a você, no final das contas, por fazer parte do canal do Saúde Fugal. Contribuir com uma receita pra ensinar vocês a comer de forma saudável. Parabéns total, assim. Total. Sinceramente, sabe? São poucas as pessoas... A gente tava conversando aqui. E é uma das coisas que eu admiro pra caramba, porque são poucas as pessoas que não só praticam o crudivorismo e que ensinam o crudivorismo e que vivem o crudivorismo. Fazendo participação especial. No final das contas, ela não só pratica e acredita, como você vê nos olhos dela, mas ela é um exemplo vivo. Então, novamente, só tenho a parabenizar. Fique ligado pros nossos cursos, retiros, palestras, os seis livros já publicados. Tem um monte de coisa rolando. Eu gostaria de frisar, que eu sempre friso várias coisas de Saúde Fugal, mas eu gostaria de frisar agora que eu tô pra publicar hoje o crowdfunding do Era Dourada, um documentário que eu já gravei há quase três anos. Tô tentando finalizar. Então, eu vou fazer... Tô levantando um crowdfunding pelo Kikant pra gente conseguir um estúdio profissional de edição pra finalizar o documentário agora. Então, é alguma coisa... Imagina ter um documentário crudivor pra você mostrar pros seus parentes e entes queridos. O primeiro documentário brasileiro e praticamente um dos primeiros do mundo, assim. Porque com médicos e nutricionistas e culinaristas, sabe? Uma equipe tão completa como teve, eu acho que eu nunca assisti um. Então, fica ligado lá no canal. Já começa agora acessando o Instagram e o canal da Tati. Fique ligado que ela também às vezes roda festa da pizza, não é? É, eu faço uns jantares. Então, ela tem muito a ensinar e ainda mais é um exemplo de fitness crudivor vegano, já que... Tipo, acho que... Só você que divulga. Acho que também eu tento um pouquinho apesar de eu não ter o corpo que ela tem. Mas é... Ainda bem que você não tem o corpo que eu tenho. Essa é a minha menina, né, gente? Não, é que ela é saradona. Eu não sou... Ela chega longe, ela chega longe. Mas é... Então, não tem muitos exemplos, né? Então... Aprende como é. Muita, mas muita saúde frugal e tomate cru. Tomate cru pra vocês. Gratidão, gente. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto